O secretário Fernando Máximo da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, confirmou que foi identificada uma nova variante do coronavírus em Rondônia, a AB1-621, identificada pela primeira vez na Colômbia. Foi detectada em três rondonienses. A idade dos infectados e o período de infecção não foram informados pela CESAL. Ainda de acordo com o secretário de saúde do estado, os três rondonienses estão curados. Eles não tiveram a forma mais grave da doença. Fernando Máximo ainda ressaltou que em conjunto com a Fundação Oswaldo Cruz, continuará a investigar novos casos e novas variantes no estado. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Máximo afirma que essa variante é classificada pela Organização Mundial da Saúde como a variante de preocupação. As de preocupação geralmente são mais transmissíveis e violentas e, por isso, são menos suscetíveis às medidas sociais, vacinas e outros tratamentos disponíveis.